Em maio, chega o especial para ver acompanhado. E muito bem acompanhado. Noites dos Apaixonados. Este sábado, na NIC. A música da sua vida. Semana que vem, na NIC. Este programa é patrocinado por Long Jump. Pai, olha, é a Colgate 360 ActiFlex. Ela é a melhor cabeceadora do jogo, porque limpa mais do que só os dentes. Sua cabeça é flexível, move-se para a esquerda, direita, escovando ao redor e entre os dentes. E com seu limpador de língua e bochechas, chuta para longe 99% mais bactérias. As bactérias perderam de goleado. Colgate 360 ActiFlex. Limpa dentes de giva, língua e bochechas para uma boca saudável e limpa. Colgate é a marca número 1 em recomendação dos dentistas. O mundo é enorme. E há muito que você pode fazer para fazer um lugar melhor para viver. A campanha de Big Health é tudo sobre isso. Fazendo você parte da solução. Então, como podemos ajudar? Bem, muitas coisas. Para as crianças que não têm medo de um banho de slime. Para as mães que encaram as loucuras dos filhos. E para os pais que gostam de se jogar de verdade. As férias mais incríveis estão aqui. No Nickelodeon All Lexus Cruise da Norwegian Cruise Line. É tudo Nickelodeon. Por uma semana inteira e para a família toda. Não perca essa oportunidade de ter as férias mais Mickey de todos os tempos. Contate sua agência de viagens. Você é um série maníaco? Então, aproveite. Com Sky HD TV, suas séries favoritas ficam mais imperdíveis. É, hein? Sim. Veja cada detalhe em alta definição. E o melhor, do drama à comédia. O que não falta é variedade. E nem motivos para perder nenhum episódio. Com Sky HD TV, basta um clique para gravar toda a temporada. Ligue agora mesmo e mude já. Sky HD TV é isso. Na sua TV, você pode ligar vários aparelhos, graças às saídas de vídeo. Mas se por acaso você mudar a saída de vídeo relativa à Sky, o sinal não vai aparecer na sua tela. Então, é só selecionar no controle remoto da sua TV a saída de vídeo correta. Resolveu? Viu só? A solução está ao seu alcance. Se o problema não existir, fale com a gente. Mas lembre-se de estar em frente à TV. Diferencial é ser cliente, Sky. Você que é louco por séries de comédia, aproveite. Com Sky HD TV, enquanto você dá boas risadas com uma, grava a outra ao mesmo tempo para assistir depois. Uau! O tempo é perfeito. Afaste o mau humor com as séries em HD na Sky. Mude para Sky HD TV e divirta-se. Sky HD TV é isso. Sky, de segunda a segunda, trazendo a melhor programação. Sua família é pequena, grande bagunce...